De acordo com a Lei Estadual 3.437, 75, Estatuto do Pessoal da Polícia Civil do Estado de Alagoas, julgue o item a seguir. É vedada ao policial civil a acumulação de cargos e funções públicas, exceto a de um cargo de natureza policial técnica ou científica com outro de professor, com o único requisito de compatibilidade de horários. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Hã? 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 Artigo 85. É vedada ao policial civil a acumulação de cargos e funções públicas, exceto a de um cargo de natureza policial técnica ou científica com outro de professor. § 1º. A acumulação prevista excepcionalmente no capote deste artigo, somente será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. Apoio 18. 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 Obrigado.